Rotina e dor de cabeça. Rotina e dor de cabeça no final do ano. Será que a gente consegue? Qual que é a relação disso? Rotina de sono, de alimentação, com dor de cabeça e no final de ano? Que é difícil ter rotina. Pois é, a gente vai falar sobre isso hoje, mas segura aí, depois da vinheta. Rotina e dor de cabeça. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto, festas de final de ano chegando, embora a gente está na época da pandemia, mas algumas pessoas que podem se encontrar vão estar juntas no Natal, vão estar juntas no Ano Novo. Muita gente não vai trabalhar, a partir da semana que vem já começa a tirar os seus dias de folga, quem pode. E a gente sabe que a rotina muda. A rotina muda quando você está no Natal, quando você está na época de Réveillon, final de ano. Você dorme mais tarde, acorda mais tarde, come coisas que você não come durante o ano, come a mais, bebe um pouquinho a mais, né? E o que isso tem a ver com dor de cabeça? Então, tem tudo a ver. Principalmente, quando a gente fala de migrânia, quando a gente fala de enxaqueca. Eu quase derrubei o negócio aqui. Quando a gente fala de migrânia, tá? Ou enxaqueca, é a mesma coisa, tá? A migrânia, pra ela ficar quietinha, pra ela não te incomodar, você precisa ter uma rotina, tá? E o que é essa rotina? Rotina de sono, hora pra dormir, hora pra acordar. Rotina alimentar, horários regulares de alimentação. E muitas vezes, você migranoso, né? Ou o seu paciente aí, fisioterapeuta, que é migranoso, ele vem te contando. Olha, eu não posso comer determinado alimento, ou eu não posso abusar de determinado alimento. Que aquilo ali acaba se tornando um gatilho. Eu sou sensível àquele alimento e aquilo acaba se tornando um gatilho pra minha dor de cabeça. Pra minha crise de enxaqueca. Pois é, chegando o final de ano, chegando o Natal, chegando o Réveillon, a alimentação tende a ficar um pouco mais desregrada. Os horários desregrados, né? Você acaba exagerando coisas que você não come ali durante o ano. Você fala, ah, é Natal, é Réveillon, eu vou aproveitar todos esses dias de folga. E aí, pode surgir a dor de cabeça, né? Então, você me pergunta, né? Poxa, mas nem no final de ano eu posso? Eu sou migranoso? Nem no final de ano eu posso? Ou você, fisioterapeuta, com o seu paciente, fala, nossa, como é que eu ajo? O que eu falo pro meu paciente? Primeira coisa que você vai falar pro seu paciente é, olha, migrânia, enxaqueca, pra ela ficar quietinha, ela precisa de rotina. Dentre outros fatores, claro. Mas ela precisa de rotina. Então, seguinte, sono, alimentação, manutenção da tua atividade física, tudo isso é importante você tentar, pelo menos, tá? orientar o seu paciente, tá? Que ele mantenha o máximo possível, mesmo em férias, mesmo no final de ano, tá? Se você abusa demais da alimentação, então come em horários desregrados, né? Ou fica muito tempo sem comer, ou come várias vezes ao dia, mais do que você tá acostumado, né? Se você é migranoso, isso tende a se tornar um gatilho. Ou então, ah, eu não como chocolate, seu paciente chega pra você e fala, ah, eu não como chocolate, porque eu sei que aquilo ali vai ser um gatilho, tá? Chocolate, pra alguns pacientes, realmente, da migrânia é complicado. E aí, chega o Natal, ele come aquele chocotone, que ele evita o ano inteiro, ele foi lá e comeu. E aí, bum, vem a dor de cabeça. Lembrem-se também que o paciente acaba se tornando condicionado, tá? Uma vez ele comeu, talvez nem tinha relação àquele alimento, mas ele teve uma crise, era pra vir a crise, ele já tava naquela fase do pródromo, ele comeu aquele determinado alimento, e aí veio a crise, ele acha que é aquele alimento, e às vezes, gente, nem foi o alimento, tá? Mas ele ficou condicionado. E a partir do momento que ficou condicionado, ele acha que sempre que ele comer aquele alimento, vai dar dor de cabeça. Isso, por incrível que pareça, acontece, tá? Mas, claro, lembrar que o migranoso, lembrar que o paciente com enxaqueca, tem, tem sensibilidade aumentada a diversos alimentos, e isso varia de pessoa pra pessoa, tá certo? O alimento vai variar de pessoa pra pessoa. Então, quando você for atender o seu paciente com enxaqueca, agora, nesses últimos dias aí do ano de 2020, não tem segredo. É dizer pra ele, olha, você percebe que quando você mantém a rotina de sono, de alimentação, da tua atividade física, você consegue ajudar a controlar a frequência de crises, né? De uma forma geral, né? Orientar o seu paciente a tentar não abusar do álcool, não abusar da alimentação, né? Sabe que aquele alimento pode dar dor de cabeça, pode gerar uma crise? Tenta evitar ou comer o mínimo possível, né? Isso vai ser uma negociação com o seu paciente, você vai orientar, né? Diga pra ele tentar manter, tentar manter o horário de sono, o horário de acordar, o horário de dormir, né? E os horários regulares de alimentação. É difícil? É difícil. É a folga, são as férias, são as festas de final de ano, é difícil a gente manter rotina, né? Mas quem tem enxaqueca, quem tem migrânia, tem que tentar, pelo menos, manter essa rotina, tá? Mesmo nesse período de folga, mesmo nesse período de festas. assim, você consegue diminuir a chance de frequência de crise e passar Natal ou passar Réveillon deitado com dor de cabeça. Isso aí ninguém merece. Então, você que é paciente que tá ouvindo isso, tá? Que tem enxaqueca, preste atenção, tente manter a rotina, tá? Procure não sair da rotina mesmo Natal e Réveillon, eu sei que é difícil. E você, fisioterapeuta que atende pacientes com migrânia, oriente isso pro seu paciente. Oriente, pra ele tentar pelo menos manter a rotina, mesmo nas festas de aí de final de ano, mas pra tentar. Beleza? É isso, tá dado o recado e a gente se vê na segunda-feira que vem, tá? Lembrando que toda segunda ao meio-dia tem vídeo novo, então se você quer receber as notificações de vídeos novos, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. Beleza? É isso, gente. Até mais. Legenda Adriana Zanotto